Antigamente quando eu cheguei aqui em São Paulo, as meninas usavam só calça, tênis, pá Agora tão tudo usando shortinho, tá logo na xereca, velho Agora tão tudo usando soinha, cenourosa, velho É vocês tão fazendo isso com essas novinhas, né, velho Abre as pernas e fecha a perna, deixa por sentar, sentar Por sentar, sentar, por sentar, sentar O menor que do... Só toca o menor, só fala do menor, caiu um bico de palavra O menor que do morrão, tá no pique Bota, 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 bota cá Tá no pique, bota, 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 bota cá Tá no pique, bota, 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 bota cá Os menor que do morrão, tá no pique, bota cá Os menor que do morrão, tá no pique, bota cá Tu vai voltar sem bucetinha, hã, hã, hã Vai no mix, põe sem camisinha, hã, hã, hã Tu vai voltar sem bucetinha, hã, hã, hã Vai no mix, põe sem... Putaria rola lá na treta, durma louca Vai caixota na piroca, joga a chata na piroca Putaria rola lá na treta, durma louca Vai caixota, vai caixota, vai caixota na piroca Puta que pare o caralho, que novinha gostosa Puta que pare o caralho, que novinha gostosa Puta que pare o caralho, que novinha gostosa Vai caixota na piroca, joga a chata na piroca Vai caixota na piroca, joga a chata na piroca Esse é o DJ Caio Mix, roubou mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo A putaria tá muito evoluindo, velho Cês tão botando a putaria no patamar mais alto, cê neurose Você vai ter filho, hein, pô Fala funk, pra mim você é o mais pica danado Cês tão botando a piroca, joga a chata, 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 jog